Você que nos deu o privilégio e nos dá o privilégio da sua atenção, da sua audiência, tem acompanhado e agradeço aqui a audiência qualificada da TV Franca, realmente os nossos parceiros sempre juntos, com sucesso a marcha da apuração no último domingo, quando aconteceu o primeiro turno das eleições e obviamente que a gente continua acompanhando diariamente aqui no JR23, que é o jornal da TV Franca e temos também, é claro, já o planejamento para o segundo turno e você vai acompanhar, sem dúvida, com toda a nossa equipe. Mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar irão retornar às urnas eletrônicas em 30 de outubro para escolher o presidente da República, no segundo turno das eleições, entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e Jair Messias Bolsonaro. Além disso, 12 unidades da federação também vai ter disputa para governador no segundo turno. O primeiro turno das eleições, como vocês acompanharam, aconteceu domingo passado e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva obteve mais de 57 milhões de votos, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro alcançou 51 milhões, mais de 51 milhões de votos, ficando com 43,20% dos votos respectivamente. E agora nós vamos conferir em quais os estados nós teremos aí o segundo turno. Inclusive, claro, com todo o trabalho aqui da nossa equipe de produção, já vamos jogando na tela, está aí segundo turno, dia 30 de outubro, nós teremos o segundo turno em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, em Alagoas, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha, no Amazonas, Wilson Lima do União e Eduardo Braga do MDB. É muito importante que as pessoas também compareçam às urnas para fazer aí a votação em segundo turno. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, no Espírito Santo, Renato Casagrande e Marato, no Mato Grosso do Sul, Capitão Contar do PRTB e Eduardo Riedel do PSDB. É importante você não deixar de exercer a sua cidadania. Mais estados que teremos segundo turno. Na Paraíba, João Azevedo, Pedro Cunha Lima, Pernambuco, Marília Raiz e Raquel Lira. No Rio Grande do Sul, Onix Lorenzoni e Eduardo Leite do PSDB. Tem mais algum? Acho que encerrou, né? Não, chega ainda mais alguns aqui também. Estados onde nós teremos o segundo turno em Rondônia, Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério. Santa Catarina, Jorginho Melo e Décio Lima. No Sergipe, Rogério Carvalho e Fábio do PSD. São esses aí os estados onde nós teremos o segundo turno das eleições. Claro que você vai ficar ligado aqui na TV Franca. Muita coisa ainda para ser anunciada, mas nós já estamos continuando a informação, dando continuidade a todo trabalho, que é um sucesso. E é claro, agradeço demais. Onde fui durante os últimos dias? Pessoal, Samuel, eu estava te acompanhando lá na TV Franca, na Marcha da Apuração. Sucesso absoluto de audiência. E é claro, graças ao seu carinho e o trabalho profissional de toda a nossa equipe da TV Franca e, é claro, dos nossos amigos parceiros que estiveram sempre juntos conosco também aqui no JR23 e trazendo todas as informações.